No começo da BR-040, aí depois do anel, o trecho aqui pelo horizonte Brasília, estamos aqui em sentido Brasília, sentido oposto para chegar no anel rodoviário, trava com muita frequência, às vezes, quase que o dia inteiro, porque o anel ali é um funil, tem os retornos para poder subir no viaduto para sair na BR-040 e descer da BR-040, então gera um conflito ali e vai travando. O tempo está bom, a gente percebe uma grande massa de ar. Melhor, a massa de nuvens, né, carregadas ao fundo lá. Marieta e Contagem, Neves, Esmeraldas e Betim, né, esquadrante aqui. Ao fundo, olha aí. Percebe, tem alguns pontos que já está bem chuvoso. No sentido tranquilo, do outro lado, agora que terminou o engarrafamento ali, desde o anel. Aqui, região do Água Branca, a entrada que passamos aí, entro para o bairro Água Branca, passando debaixo da BR, ou segue à direita aí, bairro Buritis, sai no Jardim Laguna, Novo Progresso, Coqueiros, sai tudo por aí. Aqui já pertence à Contagem. Aqui nós estamos na descida do Serraza. Ou para quem vem na subida, depois do Serraza, né, aqui entrando à direita aqui, ó, vai pegar Severino Balesteros. Que é essa, que é essa do viaduto aí, que nós vamos passar debaixo. Pegando à direita, essa avenida vai sair lá na Toca da Raposa, na Pambulha. Vai passar aí próximo ao Zoológico, próximo ao Entado do Bairro Nacional. E se fizer o retorno ali, pega à esquerda, vai para o Centro de Contagem, Betim, BR381, dá para sair na Cidade Industrial, etc. Aqui agora é o Serraza. Aí, região do Serraza. Serraza é essa entrada aqui, ó. Na direita. A gente está entrando aquele caminhão lá, ó. A entrada do Serraza. E é isso aí. É tranquilo, eu não vi nenhum motorista exagerando aqui agora em velocidade. Tá fácil. É isso aí, gente. Valeu. E aí, gente. E aí, gente.